Eu vou fazer uma confissão, pessoal. Sabe o que é, Edu? Eu adoro esse clima, Natalina. Eu realmente adoro. Adoro as músicas, os presentes, mas o meu momento favorito de verdade, é claro, que é a ceia, né? Eu adoro comer. Mas, gente, são tantos pratos salgados, doces, eu não sei nem como existir preocupada com a balança. Não resista! Não resista. Estou aqui pra te dizer. E outra, né? Eu te entendo. Entendo todo mundo que se sente assim, porque definitivamente essa não é uma época boa pra fazer dieta. Agora, há quem diga que é possível preparar um jantar de Natal, digamos, equilibrado e por que não dizer saudável? Será mito ou verdade? Vamos ver. Pratos que tem a cara e o gostinho das festas de fim de ano. Douradinhos com aqueles acompanhamentos que a gente ama. É ou não é de dar água na boca? Saborosa e com fama e saudável, a carne branca das aves tem lugar garantido na mesa dos brasileiros. Ainda mais nessa época. Nas suas festas, vai ter peru na mesa? Que pergunte, hein? Por mais tradicional que seja, o preço que está o peru, sei não, hein? Porque o preço é assim, ó, em relação ao frango. O peru está aqui, frango. Em termos de nutrição, peru e frango, assim, ó, juntinho. E fala a verdade, olha, o frango também... Hum... Chama atenção, hein? É uma delícia. Olha esse como está tostadinho. Gostoso. Oba! Muita gente aposta também no famoso frangão. Sabe aquele especial bem maior que o frango comum de padaria? A tradição começou bem longe daqui. É uma história antiga, e ela veio com base dos índios norte-americanos, que em festa, em comemoração, né, em algumas festas, eles utilizavam o peru, né, porque era uma ave grande, que tinha, que representava grandiosidade, a fartura. No Brasil, cada cantinho do país tem a sua preferência. Já que estamos falando de receitas nada óbvias, que tal ainda evitar desperdício? Começando com um peru regado a figos, tarofa de cuscuz e frutas secas. Primeiro nós vamos fazer a marinada, colocando o alho, a cebola e o salsão, e aí a gente vai fazer esse movimento, que é amassar bem e misturar bem os três ingredientes principais, para eles liberarem toda a acidez, juntam com o outro, coloco o vinho, continuo o mesmo movimento, e aí eu coloco as folhinhas de louro. O chefe faz a mistura em toda a carne, e depois enrola bem em papel alumínio. Agora ele vai para a geladeira, ficar por 24 horas, e depois, duas horas e meia de assar. Quando levantar o pininho, você retira todo esse papel alumínio, e deixa mais meia hora para ele dourar. O resultado é um prato dourado e suculento. Ué, mas carne de peru não fica sempre seca? Meto ou verdade? É mito. É o modo como você vai preparar que vai deixá-lo mais macio, mais suculento. Agora vamos finalizar com um dos figos. A nossa farofinha de cuscuz já está feita. Ela tem passas, frutas secas, nozes, calabresa, cebola. Mas Deus já ouve dizer que a pele é rica em calorias e colesterol. Mito ou verdade? Verdade. A pele tem um teor maior de gordura. Então, se você quer ali consumir um frango ou uma ave com menos teor de gordura, capa bem ali a pele, para temperar bastante, selar bem a carne, mas aí depois, na hora de consumir, é interessante a rede de retirar essa pele. E se você não sabe o que fazer com os miúdos, o chefe ensina uma receita bem simples. A terrina, uma espécie de mousse. Vamos começar por o fígado, por os miudinhos. Você vai esmigalhar com o gafo. Nós costumamos sempre usar a moela, o fígado e também aquele pescoço do peru, você não joga fora. você pode também estar cozindo ele, iniciando e colocando aqui dentro. Os miúdos são cozidos em água, sal e tempero a gosto. Para dar liga, creme de leite e manteiga. pimenta rosa e salsinha, tudo fica completo quando o chefe acrescenta gelatina incolor num caldinho feito a partir dos ossos do peru. é esse ponto. É uma pasta bem consistente. Depois, a mistura vai para uma assadeira. São duas horas na geladeira até ficar no ponto ideal. E agora vamos desenformar ela. Você vê que ela sai inteira. retiramos a fita filme. Vamos dar uma decoradinha com a pimenta. Pimentinha rosa por cima. Os tomatinhos cereja para lembrar bem a noite de Natal. E um verdinho. Está aqui a nossa terrina finalizada. Muita gente se preocupa que esse tipo de ave tenha excesso de hormônios. Mito ou verdade? Mito. Desde 2004 é proibida a utilização de hormônio em criação de animais. Para as sobras também tem receita. Aliás, uma bela receita. Risoto de peru. O chefe refoga a cebolha roxa em um pouco de manteiga acrescenta o alho e o alho poró. Entramos com o arroz. Dá uma misturada boa. Rega com o vinho. Não tenha medo que ele vai sumir todo o teor alcoólico dele. Abriu fervura. Vamos colocar o nosso peru que é aquela parte que fica agarradinha nos ossos. Quando começar a engrossar vamos de pimentão vermelho e para não secar um pouco de caldo feito a partir dos ossos da ave. Nada de ficar mexendo toda hora, viu? O arroz arbórico tem muito amido e pode deixar o risoto empapado. E agora chegou o momento para a gente finalizar. Por que deixar o tomatinho cereja por último? porque como ele está madurinho, está vendo? Ele vai desmanchar. O ideal é que ele fique agora quente só. Aí é só aproveitar. Dona Zilda e a família amam o Natal. A ceia é sempre muito aguardada e com direito ao frangão. Sim, frangão. Aqui o peru não tem vez. Verdade. Pode fazer uma bela ceia sem usar o peru. O frangão é bem suculenta, rende bastante e agrada toda a família. Agora, será que frango caipira é mais saudável do que o de granja? Mito ou verdade? É um pouco de mito. Na verdade são carnes diferentes, né? Como o frango criado solto, ele acaba tendo mais atividade, ele consome alimentos diferentes porque ele cisca e aí ele consegue ter uma musculatura um pouco mais hipertrofiada, então a carne acaba sendo um pouco mais firme. Até a coloração desse frango muda um pouco em comparação ao frango criado confinado, que come ali sempre a mesma ração, não tem uma atividade física muito grande, né? Então a carne acaba ficando um pouquinho mais macia, é uma carne um pouquinho mais clara, diferente do caipira. independente do tipo de frango, atenção na hora das compras. É importante que a gente olhe ali todo o processo de congelamento, se está certo, se não houve descongelamento, então a gente pode observar ali se não tem muitos cristais de gelo, né? Observar sempre a validade desse produto e como está armazenado também no supermercado. E para encerrar, eu vou te propor um desafio, fazer o peru de Natal perfeito. Calma, que a gente tem todas as dicas para te dar. Corre lá no r7.com barra canal domingo espetacular ou aponte a câmera do seu celular para o QR code aqui da tela. Tudo explicadinho tim-tim por tim-tim. Feliz Natal para você!